Se você quiser eu vou te dar o amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 É diferente Segura em um estúdio R.R. falando de amor Rua Rodrigues pra você Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada e sentiu o gosto Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada e sentiu o gosto Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Vem, vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Isso é Ruanzinho Consultor Consultório Leanes, o melhor Segura, Naldinho Fabiano Moral Meu parceiro de Iberaquino Bolsa Equipadora É pra tocar no coração Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô a quem tu é Tô a quem tu é No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair E já você vai precisar de mim Tô a quem tu é No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair E já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Segura meu parceiro Bruno Gomes Vaquejada na veia, melhor Tom Gamotos Alisson TV Alisson TV Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô a quem tu é No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair E já você vai precisar de mim Tô a quem tu é No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair E já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair E já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me A lição ceder, a lição ceder, a lição ceder Se ainda tens, não sei Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me A lição ceder, a lição ceder, a lição ceder Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê E nasceu essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Segura meu parceiro Segura meu parceiro Naldir Juan Rodrigues Falando De amor Bruno Gomes Baquejado na velha Segura meu parceiro Domingo 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 Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.